Bom dia! A gente tá aqui no albergue, o albergue que a gente tá é o Plus E ontem a gente chegou aqui, eu acredito que era uma meia noite mais ou menos Daí a gente foi jantar, conhecemos o albergue, vimos a Redondeza E aí eu não filmei pra vocês porque tava de noite e já tava tão podre Porque tinha rolado o Mr. Duns A hora que a gente se deu conta de comer esse albergue é enorme, vê se dá pra ver Olha isso, todo de tijolinho Tô com um bondinho agora, mais ou menos Isso, porque não é nem trem, nem ônibus Tem o nome essa porra, mas esquece Estamos aqui onde era o Muro de Berlim Essas estruturas aqui de ferro, simbolização do que era o muro, entendeu? Porque o muro foi destruído, tem um pedacinho que a gente vai lá ver Mas isso aqui é o simbólico É isso, gente, vamos ver, eu não entendo muito de história não O Muro de Berlim é uma coisa que tá na história aí Que usou pra dividir aqui o lugar e é isso A gente tem o modelo de uma casa Essa casa na Bernauerstrasse, não sei a pronúncia Elas eram um lugar que o pessoal acordou em 61, belo dia E tinha arame farpado pra fora da casa deles Você não podia mais sair da sua casa Não podia mais ver ou conviver com ninguém que era daqui pra lá Tipo, seus parentes estavam do outro lado da rua Você nunca mais ia vê-los Ou ia vê-los depois, você foi descobrir 28 anos depois E tinha aqui uma área fortificada que era muito difícil de transponir Então quem fugia da Alemanha Oriental pra Alemanha Ocidental Geralmente ia tentando atravessar por essas casas Ou pulando pela janela dentro de uma delas Ou pelo telhado, você tinha mais chance de não ser baleado Tentando buscar a liberdade A gente não consegue entender direito onde estão as coisas Exatamente, onde que é o pedaço do Muro de Berlim Porque é tudo escrito em alemão, a gente não entende O além entende um pouquinho Mas não tem ninguém pra orientar a gente, enfim Aí isso aqui que eu tô passando agora Não é o que sobrou do muro Mas aqui dentro tem alguma coisa Que tava todo mundo olhando E a gente foi olhar também Mas não consigo entender o que que é É um campo vazio Não sei se eu vou conseguir mostrar pra vocês Porque dá pra ver só pela fresta Acabamos de ler aqui A gente subiu bem no alto pra conseguir enxergar O muro lá que tava mostrando pra vocês Não é o muro original Na verdade é uma representação Que foi construído com o material que sobrou do muro original E aqui tá explicando tudo Foi mais fácil de entender Porque tá escrito em alemão, em inglês Confesso que eu não achei nada demais Ok, tem muita história Mas é um daqueles passeios turísticos mesmo Que você vem ver E só vê mesmo Não tem nada demais pra fazer Tá até vazio Acho que é porque é quarta-feira Mas ok Ok Não recomendo esse passeio E não faria de novo Aqui tem muito mais gente Não sei se esse aqui é o muro que sobrou Talvez esse aqui seja Não sei Andamos pra cacete A gente tá aqui no centro de Berlim A gente tá meio procurando um lugar pra comer Não tem comida de rua Não achei McDonald's Ali é o parlamento, olha que bonito E aqui na frente tem um canal Tava passando um monte de balsa agora De passeio turístico Ai, Berlim é bem grande, viu a cidade Bom, não precisava vir até aqui pra saber disso Mas aí a gente tá andando muito E gente, não tem o que comer, sério Não tem uma barraquinha na rua Não tem um McDonald's E aí? E aí? Tô muito chateada que eu tô da Alemanha já Vai fazer um tempão, muitas horas E não comi uma salsicha até agora Eu pensei que eu ia passar o tempo todo comendo salsicha aqui Salsicha do palito, salsicha do pão, salsicha do isso aqui E nada Movimentação Vai ter salsicha, vai ter salsicha, salsicha, salsicha Achamos hot dog Chegou aqui, salsicha com cami Não sei se isso aqui é ketchup Um pãozinho que parece francês Agora vamos escolher os Zimans Pra minha coleçãozinha How much does this one? 5 euros Ok, thank you Eu vou fazer uma tatuagem de rena agora Eu acabei de fazer essa merda aqui, olha só E eu não tinha pensado que eu vou ter que ficar agora 15 minutos desse jeito Eu não sei o que que eu fiz, mas o meu tênis rasgou agora em 2 pontos Olha isso gente, me fudir mano, tem que durar isso aqui 18 dias Aí a gente fica tentando achar então né, pra pegar uns pokémons diferentes Olha isso, loja da Nivea Ai meu Deus, eu nem sabia que existia E olha o perfume da Nivea, eu nunca tinha visto E é o cheiro do perfume mesmo, do creme Ai, puta que pariu Eu quero tudo Gente, vela Ai, olha isso Gente, eu quero tudo dessa loja Essa colinha, não sei como é que eu vou enfiar na mochila, mas foda-se Eu comprei esse perfume aqui, comprei um pra mim, comprei um pra minha irmã Lindo, cheiroso, amei Só essa construção aí deve ser mais velha que o Brasil Ó, essa torre aqui super alta, também é um puta do ponto turístico Que eu nem sei o nome A gente não vai subir nessa torre Porque é 14 euros pra subir, tipo... 14 euros dá quanto? 50 reais, né? É... Mesmo a mulher que queria um pouco mais desistiu Então imagina a gente A gente achou o lugar Fishing Chips A gente não tá em Londres, mas tem Então a gente vai ver qual é que é Yes! Yes! Eu sou viciada nessas espadinhas que tem Tem muito nos Estados Unidos A gente achou que compramos É azul Não sei do que que tem gosto, mas é bem bom, bem docinho Fishing Chips bem gostoso Ai eu pedi lula também, porque a lombriga é grande Chegamos aqui no nosso albergue, agora a gente vai se arrumar pra ir pro Pub Crawl Deixa eu aproveitar e mostrar o albergue pra vocês Eu e o TT a gente tá com o quarto só pra gente Então a gente não tá compartilhando o quarto aqui em Berlim Deixa eu mostrar o banheiro, bem legal Tem toalha, tá? Normalmente o albergue não tem toalha A gente que traz a nossa toalha Mas ele tem toalha, é um banheiro bem legal Veio até kit assim, veio sabonete líquido Veio... Descemos já pro Pub Crawl Não deu tempo de tomar banho, óbvio Sem salto E é essa roupa Aqui o pessoal já tá reunindo no albergue Acho que aquelas pessoas vão sair do Pub Crawl Não sei se eu vou conseguir filmar muito com vocês Porque eu não tô levando minha GoPro Tô levando só meu celular Que não dá, né? Pra ficar levando E é isso, gente Correria Correria, mochilão é isso Correria o tempo todo Não dá tempo de tomar banho duas vezes pro dia Só uma vez Já estamos seguindo as pessoas Esse Pub Crawl saiu do nosso albergue mesmo E como o Berlim é bem grande e tal Não tem nenhuma balada aqui perto de onde a gente tá Então a gente vai Tem que pegar o transporte público agora E a gente vai conhecer quatro baladas Agora são oito e meia da noite Ainda tá claro Esse Pub Crawl Eu acho que tá bem mais agitado que o nosso, hein? Esses dois aqui que tão levando a gente pro Pub Crawl Olha o estilo Já pegamos dois metrôs E uma coisa que eu sempre acho foda em Pub Crawl É que os caras que tá guiando a gente Eles andam muito, muito rápido E tipo Cara, calma aí A gente tá indo pro bar Não precisa correr Chegamos aqui no primeiro bar E olha o que que eles carimbaram na gente Fuck off É muito, muito descolado, né? Descolado é meio palavra de bacham, mas ok Cadê? Tô no bar aqui com meu amigo Só que eu acho que ele bebeu demais E ele já foi Olha, isso aqui é o negócio de colocar shopping É um monte de cadeira A gente tem direito a seis shots A gente já tomou três shots E a gente tomou um que ganhamos, é E os meninos tomaram cerveja Mas a gente tá ok Porque é tipo fraquinho, tá ligado? Gente, eu já levei bronca dessa mulher aqui, ó Tá vendo essa loira? É aquela loira que tá falando Ela me deu bronca duas vezes já Só porque eu tava gritando Qual é o problema de gritar? Olha lá Olha aquele cara de laranja, gente Ele saiu do nosso trem Ele tava do nosso lado Olha esse bar que a gente entrou agora Que lugar mais obscuro É todo pichado aqui dentro E aqui tá rolando ping pong Olha que lugar estranho, gente Gente, gente Gente, eu já perdi Eu entrei nessa rodada de agora Não tava filmando, óbvio Mas eu não peguei nem a minha própria bolinha Eu peguei minha bolinha Joguei pra jogar, sabe? Tipo, quando você vai bater E nem isso eu consegui E os meus amigos ainda tão na fila Danilo ali, o TT aqui, ó Na fila Não caiu e eu filmei Eu não acredito que eu filmei isso Vai pro meu vlog Muito lindo Gente, olha a decoração do bar que a gente tá Olha isso Estamos indo pra balada agora E a gente tá passando por um lugar muito, muito sombrio Olha aqui a balada Olha isso Tô bem entrando Olha Gente Saímos da balada já E aqui tem um monte de lugar de comer A gente pediu esse doner kebab Que a gente comeu ontem já Mas em outro lugar e é muito bom Aqui o meu doner kebab Ele é uma carne que fica girando no lugar Como se fosse o nosso churrasco grego Essa aqui é de porco E aí vem salada, vem repor Acabaram nossos dias aqui em Berlim Agora a gente vai dar um rolê Que a gente vai pegar o voo pra Croácia de noite Na volta, no final da viagem A gente vai passar aqui de novo Mais um dia e meio, dois dias Agora a gente vai deixar nossas bagagens aqui Pra dar um rolezinho Daqui a pouco a gente volta pra pegar Porque a gente já teve que sair do quarto A gente veio aqui na cozinha do albergue Deixar os donuts que a gente tinha comprado Que a gente não aguentou comer Alguém come Mas cagaram dentro da nossa caixa Quem cagou, Danila? Ontem a gente foi do lado do... Lá na puta que pariu Achar aquele muro, sabe? Feio, tava mostrando pra vocês E do lado do nosso albergue tem o pedaço Que é aquele pedaço famoso Que todo mundo tira foto Que tá fichado e tal O original mesmo não é uma réplica E a única coisa que não é original São as fichações por cima e tal Vocês já falam em outros vlogs Devo ter falado Eu não sou uma pessoa louca Alucinada por ponto turismo Eu gosto de chegar numa cidade X E ficar andando de boa Ficar analisando a rua Analisando as pessoas Comer comida local Comer comida de rua E isso daí é o que eu mais curto Também curto a parte de você sair de noite Que nem a gente fez no pub crawl ontem Que ok, você tá indo pras baladas E aí você tá conhecendo a vida das pessoas Como é diferente na balada Como jovens se comportam E você tá passeando de noite também De uma forma segura Porque você tá com muita gente Eu não sou uma pessoa alucinada Por pontos turísticos Porque eu gosto mesmo de estar Em outra cidade Em outro país É ficar andando à toa Ficar comendo besteira Ficar analisando as pessoas E isso é o tipo de coisa Que eu mais fico apaixonada Por outro país Eu não me apaixonei por Berlim Que é aqui na Alemanha A única cidade que conhece na Alemanha Então eu vou dizer Que eu não tô alucinada pela Alemanha Eu conheço Não lembro agora Mas acredito que 18 países E cidade então Muito mais Berlim Não tá no meu ranking Nem das 20 cidades preferidas Em Amsterdã Que eu já fiz o vlog pra vocês Eu achei sensacional A gente ficou lá Muito menos tempo Do que ficamos aqui Ficamos lá 8 horas talvez E eu achei muito louco Tudo era diferente Sabe? As construções eram diferentes A comida era diferente Você vê que é uma cultura Muito diferente Aqui a cultura é diferente Da nossa e do Brasil também Mas não é uma coisa Que tá escancarada Não é uma coisa que você vai perceber De andar na rua De olhar pra cara das pessoas Lá em Amsterdã Você percebe a diferença de cultura Só na hora que você sai do aeroporto Você já percebe E de você olhar qualquer pessoa Você já vê Aqui não Eu acho que é por isso Que eu não me encantei A gente achou uma parte aqui no mercado Com coisa brasileira Olha só Tipo goiabada Leite de coco Guaraná Velho barreiro Pão de queijo Pimentas Que legal Olha O tamanho do tic tac Tic tac De cereja E coca cola Agora estamos felizes Tomando café da manhã na rua É engraçado Todos os lugares que a gente passa Que tem tipo gente Pedindo dinheiro e tal Tipo esse Da que tava sentado agora Sempre com uma placa assim Escrito que é Pra maconha E não é legalizado aqui Sentamos aqui naquela área comum Do nosso albergue Olha o que a gente pegou pra comer Eu peguei esse achocolatado Salame, molho, queijo A gente pegou achando que era maionese e mostarda Olha ela vem no tubo de pasta de dente Saímos do albergue Agora a gente vai dar um rolezinho aqui em Berlim E de noite vamos pegar o voo pra Croácia E esse aqui é o look da mochileira Se liga Tô com a mochila Coloquei a mochila do TT Porque a mochila dele tá mais leve que a minha A bolsa aqui pendurada Se liga de estilo Jaqueta pendurada Vamos caminhar nesse jeito estiloso e leve Olha a estação De metrô, de trem, enfim Um dos mais bonitos né Na verdade não é nada bonita Uma coisa que chamou bastante atenção da gente É que não tem lixeira na rua É muito difícil achar lixeira Muito mesmo Talvez por causa disso Que tenha tanto lixo jogado no chão Temos 11 minutos pro trem sair A gente não sabe onde é E é foda correr com essa mochila Tô morrendo É esse? Ai caralho Deu tempo, deu tempo Tchau gente Tô saindo de Berlim aqui Vamos pegar o avião agora Eu espero que vocês tenham gostado desse vlog E agora eu tô indo pra Croácia Beijo Tchau